o pessoal aqui onde é o engarrado papai ele sobe gente aqui em cima de mim ó mas o papai chega da rua no médico com eles papai tá com pressa aqui ó que que ele faz o lugar das minhas pernas e tem hora que ele vem aqui em cima e os pitum mortos e o dó ele gosta de ficar no meio dos rapaz papai eu amo dormir aqui ficar aqui se eu sou leve papai eu amo ficar aqui se eu sou leve e os pitum tá aqui tudo brigando morrendo de ciúmes vocês podem parar essa brigação de menino biruta papai não gosta de menino biruta menino doido você é muito bonito vocês viu ai 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 pessoal obrigado pelo carinho de vocês de sempre viu e deixa o like deixa o like e inscreve até mais gente gente não vai brigar não